Muita gente ouvindo o programa, hoje muitas ligações chegando, que maravilha! Eu quero aqui desde já agradecer ao cantor Rafael Almeida, o Rafael que canta muito bem a música sertaneja, essa música que está dominando o Brasil, o que se vê é música sertaneja por aí. Nosso programa toca aquela moda de viola, o sertanejo atual e Rafael Almeida. Cadu, pesquisa aí esse nome, Rafael Almeida, vamos tocar a música dele. O cantor que é lá da cidade de onde, Sombra? Isso, ele está lá no Rio Grande do Sul, acompanhando a nossa programação, está no sul do Brasil. Sul do Brasil. Isso, acompanhando a nossa programação, Rafael Almeida, muito obrigado aí pelo carinho, pela sintonia, pela audiência. Ele que também já esteve conosco, fazendo um bate-papo bem legal, falando um pouco sobre a sua carreira. Em breve vai estar em São Paulo, novamente fazendo grandes shows e participando de programas de televisão aqui em São Paulo. O sucesso de um cantor, tendo humildade e o talento que ele tem, com certeza, Deus já está abençoando esse grande cantor Rafael Almeida. Sombra, você conheceu ele e sabe o que eu estou falando, ele realmente tem tudo isso e muito mais, não é verdade? Com certeza, humildade, com certeza vai ser o maior sucesso, já é o maior sucesso, Rafael Almeida. Vamos ver se a gente consegue ouvir o menino que nos encantou. Isso, o menino que nos encantou. Sabe quem está ligado também com a gente aqui na nossa programação? É o Roque, alô Roque, está em Piraporinha, Santo Amar, ouvindo a nossa programação. Está afim de ouvir uma música bem legal, está mandando para todos da rádio. Obrigado pela sintonia aí, meu amigo Roque, em Santo Amar. Conseguiu achar aí, meu amigo Cadu. Vamos ouvir, às 15 horas mais 46 minutos, Rafael Almeida, o menino que nos encantou. Deixa cair, Cadu. Essa música conta a história do Cristiano Araújo, ele que nos deixou, e o Rafael Almeida gravou essa homenagem para ele. Vamos ouvir um pouquinho. Em 24 de janeiro, nascia um menino, deu ano de 86, no estado de Goiás. Nasceu de onde cantar, veio ao mundo para trazer. A alegria e emoções, ele trazia paz. Onde passava, ele deixava um rastro de esperança. Com sua voz, ele encantava até uma criança. Com gestos lindos de poesia e brilho no olhar. Eu tô tentando escrever, mas não dá pra tentar. Tanta saudade, um dói no coração. No céu vai fazer show, o filho do seu João. Sobre os efeitos dessa fatalidade. O que temos pra hoje é saudade.